Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, novidade para o canal, aqui a gente comprou uma dúzia de ovos de Prama Light, uma galinha muito bonita, e aqui gente, a gente já tinha aqui uma chocadeira, aqui já vem pronta essa chocadeira, não vou dar dica hoje da chocadeira, só depois que eu aprender, tá bom? Aqui ó, vem todo o manual da chocadeira, vem tudo isso aqui ó, isso aqui é o manual, essa portinha aqui ó, você abre aqui, aqui ó, é aonde gira aqui os ovos, você vai pôr os ovos aqui dentro, aqui é a bandejinha para pôr água, então gente, essa aqui está com quase um ano que eu comprei e não tinha usado, olha só, então vou tirar aqui ó, olha que legal aqui ó, então você tira aqui fora para encher de água, essa bandejinha aqui, e é isso aqui gente, aqui é o automático, aqui tem o botãozinho para lâmpada, o outro para girar aqui ó, quando você liga aqui, ele vai, no tempo certo ele vai para lá e vai para cá para poder girar os ovos, tá bom? Então isso aqui gente, é só o vídeo que eu estou mostrando para vocês, para vocês verem aqui que logo logo vai ter vídeo no canal gente, então é isso aí ó, vou encaixar direitinho aqui, que eu não tinha encaixado legalzinho para não cair, olha só gente, então aqui para a gente ver se a gente tira aqui, as minhas galinhas elas, umas foram morrendo, ficando velha, tinha uma galinha preta muito bonita que eu gostava muito, mas ficou muito velhinha e chegou o tempo dela, dela parar né, então a gente agora vai renovar a criação e a gente vai buscar uma galinha ornamental, que é a galinha Brahma Light, aquela que os pés é cheio de pena, então você que não é inscrito, se inscreve no canal que em breve vai ter bastante vídeo, a gente está trazendo também aqui, está montando aqui um esquema para criar tilápia, então gente, na minha cozinha, no canal Roto do Zé, vai ter bastante coisa boa, você só não se esquece se não quiser, mas que coisa boa vai ter, tá bom? Obrigado a vocês que estão no canal Roto do Zé, que vieram no canal Zé Maria Lima, muito obrigado mesmo, vocês fizeram a diferença, vocês me ajudaram muito o canal aí crescer bastante e aqueles também que se inscreveram aí espontaneamente, muito obrigado também, estamos aí e vamos que vamos, tem aqui a churrasqueira, aonde eu já passei aqui uma resina, temos ali um espaço ali, aonde vamos fazer a nossa pia, a pia eu já comprei a cuba, vai ter um, vou fazer aqui, eu mesmo vou fazer a pia, eu quero fazer do jeito que, do tamanho que eu achar legal, quero fazer uma pia com 70 de largura e 1,20 de tamanho, então gente, espero aí que você se inscreva, quem não é inscrito, deixa o seu like para o canal crescer, chegamos aí a 13.800, só pensa, obrigado mesmo, um forte abraço, vamos acompanhando, vou aqui montar direitinho, já ligamos aqui ó, aqui está no 37,7, ele está oscilando um pouquinho, rampou a água, rampou os ovos e é isso aí, também temos aí, assim, quando os ovos começar a eclodir né, acho que é eclodir que chama, eu começo a mostrar para vocês os pintainhos, e vamos que vamos, um forte abraço aí, até o próximo vídeo, fui, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí